Dá tempo aqui, meu diretor, recado, telespectador, vamos lá, boa tarde, Nico, me chamo Lindesi, é isso, e sou de Almenara, Minas Gerais, Nico, mando um parabéns para o meu filho Luiz Felipe, que faz aniversário hoje, hoje ele completa 18 aninhos, agora sim, 18 aninhos, idade da responsabilidade, felicidades pra ele, viva Almenara, boa tarde, Nico, sou o Joãozinho de Bom Jesus do Galho, todos os dias eu estou ligado no Balanço Geral, manda abraço pra nós, Joãozinho lá de Bom Jesus do Galho, quem tem muito amigo lá, o Lamonier, Oi, boa tarde, Nico, aqui é o Enzo de Teoflotone, gostaria de mandar um abraço pro meu primo Gerson e pra minha tia Valdete, assistimos seu programa todos os dias, todos os dias, não me abandone, tá todo mundo abraçado aqui no BG, valeu, Enzo! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o Enzo de Teoflotone, sento, tava sumido, é o Enzo, é, né? Gostaria de pedir pra mandar um alô pra mim, um alô pra eu, Enzo, é um balanço, Enzo, por favor, adoro o Balanço Geral, sua equipe é ótima, e o apresentador é um dos melhores do Brasil! Brasil! Nico, seu programa é mil! Obrigado por vocês existirem! Isso que é mensagem pra encerrar, né, diretor? É a última, né? É isso que é mensagem pra encerrar.